Escuta, existe sim. Quem foi que disse pra você que não existe? Existem pessoas verdadeiras, existem pessoas o que? Falsas. Então nós, nós que servimos a Deus, temos que ter o discernimento, temos que discernir o que é de Deus e o que é do maligno, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas amostram uma coisa que não é por trás dos bastidores, entendeu? Mostra pras pessoas que tem caráter, que tem identidade, que tem conduta, mostra pras pessoas que é boazinha, que é boazinho, mostra pras pessoas, entendeu? Pra sociedade que é melhor do que você, entendeu? Que se acha superior do que você. Simplesmente porque tem um cargo, simplesmente porque tem dinheiro, simplesmente, entendeu? Porque tem um bom trabalho, tem um status, tem um público, tem a plateia, tem influência, tem aplauso, tem pessoas pra puxar saco, entendeu? Pra puxar saco, tem pessoas também pra tirar, também. Então igreja, se você tiver, é claro que você vai atrair muitas amizades, você vai atrair muitas pessoas interesseiras, entendeu? Muitas pessoas interesseiras, porque o que mais tem são pessoas interesseiras, tem interesse pelo teu dinheiro, tem interesse pelo teu carro, tem interesse pela tua casa, tem interesse pelo teu trabalho, entendeu? Tem interesse por todas as áreas da tua vida, entendeu, mistério?